Esconder, eu venho, mostra a Senhora em chão Meu medo de esconder, mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer? Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer? Fazer, eu não tenho ser Os ensinamentos de Jesus Fazer, eu não tenho ser Os ensinamentos de Jesus Ele é a vida, é o caminho Quem o segue não vai se perder Ele é a vida, é o caminho Quem o segue não vai se perder Nossa Senhora me chama Meu medo de esconder Nossa Senhora me chama Meu medo de esconder, mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer? Nossa Senhora me chama Deus, nosso Deus, traz a minha mãe das dores O que eu devo fazer? Jesus, eu perdoe o Deus Os ensinamentos de Jesus Jesus, eu perdoe o Deus Amém. 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 Amém.